Oi gente, esse vídeo é super especial, porque deu 500 no meu canal, foi super inesperado, porque de acordo com, enfim, como tava rolando, eu tava esperando assim que batesse 500 só depois o feriado, provavelmente, tipo semana que vem, e do nada, gente, foi do dia pra noite, assim, e na verdade bateu 500 no domingo de noite, e agora eu tô gravando quarta-feira, porque eu realmente, eu não consegui encaixar nem no tempo pra eu fazer o vídeo, porque na verdade a minha ideia era fazer o sorteio no vlog, mas eu tinha, mas foi no vlog, tipo fechei o vlog de domingo, era tipo meia noite, uma hora da manhã, fui dar uma olhada no canal e tinha batido os 500, do nada, e daí eu falei, não, não vou esperar até o próximo domingo pra fazer vlog pra poder sortear, sabe, aí eu falei, não, vou fazer um vídeo só pra isso, primeiro de tudo eu quero agradecer demais a todos os inscritos, e quero fazer o sorteio, óbvio, enfim, vai ser um sorteio mega grande, eu vou tentar fazer esse vídeo super rápido, e eu tô morrendo de frio, por isso que eu tô me mexendo muito, tá muito frio aqui, mas então tá, gente, é o seguinte, o primeiro sorteio que eu vou fazer, eu não vou falar sorteio mais, gente, eu vou falar giveaway, tá, é um presentinho que eu dou pros inscritos, tá, não é um sorteio, não vou falar sorteio porque eu andei lendo os negócios de sorteio aí do YouTube e é meio complicado, então assim, presentinho, presentinho pra comemorar os 500 inscritos, assim como vai ter outro presente pra comemorar 600, outro presentinho pra comemorar 700, 800, e assim vai indo até eu terminar meus presentinhos, como eu tinha explicado no vídeo anterior, no outro vídeo do sorteio. agora, eu vou primeiro sortear esse brinquedinho da Fisher Price, que eu tinha feito um vídeo dizendo que ia sortear, esse aqui é mais ligado pras mães, assim, ou pra, sei lá, tias, né, que tem criança e tal, é a partir de 6 meses a 36 meses esse brinquedinho, é bem bacana, né, Elisa tem. E uma camisetinha da Pepa de 2 anos, tá, esse vai ser os dois primeiros sorteios, é sorteio infantil o primeiro. E o segundo sorteio vai ser do kit de bijuteria, o kit de bijuteria é um anel, dois anéis, um anel de caveira com uma rosinha, um anel de caveira com um chapéu, e esse, esse colarzinho, ó, é um kit de biju. Eu vou deixar, eu tenho um vídeo que eu mostro direitinho, bem melhor, mais de perto, assim, esse, esse colarzinho. Tem um vídeo que eu mostro bem de perto, eu vou deixar no, na, aqui embaixo, pra vocês verem um vídeo que eu falo do kit de biju. É, então eu vou sortear 3 pessoas agora, vai ser o primeiro do Fischer Price, segundo da camisetinha da Pepa e o último do kit, tá. É o seguinte, gente, os inscritos, pra mim, apareceram, não apareceram os 501. Vou explicar por quê, o que acontece. Só aparece os inscritos que compartilham suas inscrições publicamente, ou seja, lá no teu canal tem que tá aberto ao público quem você é inscrito. Ou seja, no caso, se eu vou no teu canal e tá lá as tuas inscrições, eu tenho como, daí, clicar ali e ver todas as pessoas que você segue. Se eu tiver como? Se isso eu tiver público, essa informação tiver pública, eu vejo você aqui. Se essa informação tiver, é, só pra você, ou privada, eu não consigo ver aqui, não me aparece. Isso, na verdade, eu não sabia. Se eu soubesse, eu teria explicado no vídeo do sorteio, eu não sabia. Quando eu vim aqui, nos inscritos, ó, me apareceu assim, ó. Vou mostrar pra vocês como me apareceu. Ó, me apareceu esse recadinho aqui, ó. Tá vendo esse recadinho? Eu não sei se vocês conseguem ler, mas esse recadinho tá escrito assim, ó. Apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente serão exibidos. Ou seja, eu não posso ver quem não compartilha publicamente as suas inscrições. Tendo isso em vista, dos 501, os únicos que eu consegui ver foram, quer ver? Eu vou falar pra vocês quantos. Foram... 399. Quase 400. Então, foram 102 pessoas aí que estão inscritas no meu canal, mas que eu não tenho como ver. Estão inscritas de forma ninja, que tá lá nas inscrições privado as pessoas que ela é inscrita. Então, nem eu tenho acesso a vocês. E só vocês mesmo têm. Então, se vocês não sabiam disso, agora pra esse sorteio não vai valer, né, mas pros próximos vai ter mais do kit, vai ter mais. Então, põe lá inscritos público, lá as suas inscrições como público. Se você põe as suas inscrições como público, eu consigo te ver e consigo pôr você aqui no sorteio. Então, dos que eu vi, foram 399. Esses 399 eu pus tudo numa planilha do Google, ó, planilha do Google. Tá vendo a planilha? Aqui, ó. O número 1 eu não conto, porque o número 1 é o primeiro aqui, é esse titulinho, tá vendo? É a partir do número 2 que eu conto e daí vai até o 400, né? Então, 400 menos 1 seriam 399 pessoas. Então, vai até aqui o número 400, ó. Aqui, 400. Então, isso me deu exatamente o número e o nome. Então, cada nome tá correspondido a um número aqui, tá vendo? Cada nome tem um número. Então, eu vou lá no random, nosso amigo de sorteios, random.org. Esse random.org. E bota ali no canto, tá vendo aqui? Aqui eu coloco... Aí eu vou trazer vocês aqui, que é o melhor, né? Então, vamos fazer assim, ó. Ó, aqui eu vou colocar, tá vendo? Então, eu vou colocar pra ele gerar um número pra mim. Então, eu quero que ele gere do número 2, né? Porque o número 1 não tem como, porque o número 1 é aquele título, não é nenhum, nenhuma pessoa. É do número 2 ao número 400. Então, agora eu vou pedir... Opa, já gerou um número aqui. Mas tá errado, gente. Peraí, deixa eu fazer de novo, porque eu tinha feito um teste. Deixa eu fazer de volta aqui, peraí. Aqui. Do número 2 ao número 400. Esse número que vai gerar agora, lembrando, é pro primeiro sorteio, que é o negocinho da Fisher Price, tá? Então, vou lá clicar no Generate. 163, gerou. Vou lá na planilha. Eu tenho 9 mil coisas abertas no meu computador e vou procurar o 100 e quê, gente? 163. Então, vamos procurar o 100 e... Opa, passei. 163. Opa, desculpa, gente. 163, aqui. Então, o primeiro foi a Pâmela Thaís. Tá vendo aqui, gente? 163, ó lá. É a Pâmela Thaís. Tá, Pâmela? Você, deixa eu abrir um note aqui pra eu botar teu nome. Então, a primeira foi a Pâmela Thaís. Pâmela, eu vou entrar em contato com você daí, tá? Então, a Pâmela ganhou o... O negocinho da Fisher Price. Agora, vou gerar outro, que é pra camisetinha da Peppa Pig. 77. Vamos lá em cima, então. Opa, passei de novo. 77. Aqui. Aline Pereira. Olha lá. Aline Pereira é o 77. Então, a Aline Pereira ganhou a camisetinha da Peppa Pig. Eu também tenho... Deixa eu ver. Aline Pereira ganhou a camisetinha da Peppa Pig. E o terceiro é o kit. O kit que eu ainda vou sortear vários ainda. É o kit de biju, que é duas... Dois anéis e uma gargantilha. Gerar outro. 180. Então, a 180 ganhou o kit biju. Vamos ver qual que é a 180. Vamos ver. Opa, é um homem, gente. Mas tá ótimo o dia dos namorados aí. 180. Luiz Fernando Rocha ganhou o kit biju. Luiz Fernando Rocha. Lembrando, gente, que é só no Brasil, tá? Se eu verificar e ver que alguém aqui não mora no Brasil, porque eu não tenho condição de pagar frete, gente. Desculpa. Mas só vale pro Brasil. Então, ó, Luiz Fernando Rocha ganhou a gargantilha, gargantilha, o kit. Pâmela Thaís ganhou o da Fisher-Price e Aline Pereira ganhou a camisetinha. Ai, gente. Peraí. Deixa eu virar aqui. Ups, 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 ups. Vocês viram as caixas minhas lá. Eu boto em caixa, ainda não tenho... É. E tô no chão também. Pois é. Vida difícil. Então tá, gente. Então, Pâmela, parabéns, da Fisher-Price, Aline, a camisetinha da Peppa Pig e o Luiz, o kit. Lembrando que o kit eu vou sortear de 100 em 100. Então, agora deu 500, eu sorteei um kit e quem ganhou foi o Luiz Fernando Rocha. Quando dá 600, vou sortear mais um kit de biju. Quando dá 700, mais um, 800, mais um, 900, mais um. Sortear não, gente. Presentear, por favor. Então, eu vou estar presenteando aí de 100 em 100. Então, se você não ganhou o kit biju, você ainda pode ganhar, porque eu tenho muitos kits dessa biju aqui, desses três. E eu vou estar sorteando até terminar, tá? Até eu não ter mais nada aqui. É... que vai demorar. Eu tenho pelo menos uns 20 aqui. Então tá, gente. O vídeo que eu explico direitinho sobre o kit, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Pra vocês darem uma olhada, que ainda vai estar rolando esse presente. Tá? De 100 em 100. Então, quando bater 600 pessoas, vamos nos ver de novo aqui e eu vou estar de novo fazendo isso aqui. O que eu tô fazendo? Dessas planilhas, disso tudo. E enfim, lembrando que daí, quem não tiver no Brasil, eu vou sortear de novo outro nome. Eu não vou fazer um outro vídeo disso, né, gente? Vou sortear de volta um outro nome. E quem também não quiser, não sei, às vezes a Pamela ou a Aline não tem nenhuma criança pra dar, não conhece nenhuma criança e também não são mães. Se elas aí, né, quiserem... não quiserem um prêmio por algum motivo, ou ele não quiser um prêmio por algum motivo, né, eu vou sortear também. E daí eu vou entrar em contato direto com a pessoa, tá? Então tá, gente, direto com a pessoa que ganhar, daí é a próxima vez, mas não vou fazer vídeo daí, né? O vídeo oficial vai ser esses três mesmo, essas três pessoas. Quero agradecer, lembrando que ainda tem presentinhos, né, que é o kit, e vão ter muito mais, gente, porque eu adoro. Eu adoro... sempre que eu receber alguma coisinha ou comprar em dobro e tal, eu sempre vou estar aí presenteando. E é isso, gente, muito obrigada pelos 500 inscritos. Lembre-se, por favor, de quem quiser participar ainda, colocar lá inscrições, as suas inscrições sejam públicas, pra eu poder ver vocês aqui, senão eu não enxergo, tá, gente? Senão não abre aqui, se não é público, não abre pra mim, tá bom? É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!